Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. Comprinha lá no Brás. Vou começar pelos jeans. Comprei mais duas calças, tem umas que eu já usei e não deu pra mostrar. Acho que eu esqueci. Bom, enfim, olha. Jeans basicão, só com um leve detalhe. Veste muito bem, obrigado. Olha lá, R$25,00. Por quê? Olha o defeitinho. Mas aqui também tá cheio de manchinho, então não tem problema. R$25,00 no Brás. Aí, mais uma que foi na Júlio Ribeiro, uma lojinha que você tá passando até aquela arara e aquelas bancas com defeito. Então, você vai lá e pega dessas aqui mesmo, dessa marca aqui, ó. Rock Livre. Alguém conhece essa marca, gente? Diz a moça que era super cara, da marca da camisa jeans, que eu já filmei aqui, Comprinha no Brás. Se você não conhece meu canal, se inscreva. Tá cheio de comprinha. Cheio. Então, você vai gostar, você vai curtir. Ó, mas ela é básica. Diz a moça que o defeito é que tinha muita mancha, assim, ó. Ah, mas eu nem tô preocupada. Da lavagem. Nossa. Perfeita. Perfeita. Inlove com a calça, veste bem. Não é tão skinny quanto a outra. Enfim. Permuda jeans. Ai, gente. Não gosto de coisa muito curta, entendeu? Mas, enfim. Essa daqui não é curta, não, ó. Muito legal. Básica. R$20,00. Amei. Não tem nada de detalhe. Deixa eu ver aqui no bolso, ó. Só tem isso. Olha lá. Tá? Muito bom, muito bonito. E... Mais uma bermudinha jeans, xq shorts. Essa ficou grande. Essa é 44, ficou grande. O defeito, segundo a moça, era isso daqui. Mas ela tá tudo destroyer mesmo, então... Tanto faz um desfiadinho, né? Galera, a porta tá batendo por causa do vento. Mas ela vestiu super. Ultra mega legal. Não é tão curtir. Ah, esse vento. Ó. Eu vejo por aqui, ó. Se for menorzinho aqui, eu não gosto. Aparece a porpa. A gente tá velha, né? É complicado. Pô, meu filho, eu já vou mostrar também, ó. Mais um bermudão. Divo. É magro e alto. Então, número 46. Porque se pega 44, fica curta. Ai, senhor. Olha, eu bato aqui nele. Tem 13 anos. Dia 29 de outubro, ele vai fazer 14 anos. Olha aqui, ó. Bonita. Tá vendo? 25 reais dele. Por causa desse defeitinho aqui. Ah, mas tem na feira por 30 sem defeito. Mas eu gostei dessa. Acabou que o pano é gostoso. É a de marca. É tipo assim, leves defeito. Pequenas avarias. Adoro. Na feira da madrugada. Nesse cara aqui, ó. Monsenhor Andrade. Ó. Aqui é a feira da madrugada. Anota aí, galera. Porque eu não costumo deixar no bloco de informação. Porque eu esqueço. E comigo, tudo prático. Eu não gosto de ficar editando nada. Não tem vinheta. Não tem nada aqui no canal. Se um dia vai pôr. Não sei. Mas eu não tenho. Passa a resposta. Tudo pelo celular. 5,99. Você viu o preço aqui, ó. Tem até o preço do cartão dele, ó. Ele fez uma peça pra mim. Que eu trouxe pra ver se vai ficar legalzinho. Ai, que fofo, gente. É mó da praia. Tem um bolsinho aqui. E tem mais outro lado. Dois modelinhos. Tem bolsos modelinhos. Com o bolso na frente. E aí não tem esse viés aqui. Rosinhas. Olha aqui, ó. No GG, que é a cor que eu gostei. Vou experimentar. Se eu gostar, vou pegar mais. Porque 5,99 é uma baixaria. Isso é pra preço, pra revenda, galera. Entendeu? Vocês que são sacoleiros aí, ó. Corre na fila da madrata que vale a pena. Ou se vale. Eu tinha comprado uma leg azul marinho. Na lágrima concordia 146. Senhorzinho, gente boa pra caramba. E ela veio com o tamanho errado na etiqueta. Marca, acho que era um P. E veio marcando GG. Aí viu Tânia, carioca. Minha amiga, muito louca. Eu compro GG por causa da minha altura, cara. Eu não gosto de ficar descendo as calças. Eu troquei por essa, ó. Nem sei se eu já tenho igual. Mas se não tiver, eu vendo. Viu, gente? Vocês que perguntam aí. Nossa, o que você faz com tanta coisa? Eu vou comprando, tá? Pessoal bom, tal. Daí a vizinha vem. Ah, se tem alguma coisa aí? Tá assim, tenho. Vendo. Essa amiga, vendo. Entendeu? Vendi algumas térmicas na escola que eu trabalhava. Vendo. Olha. Achei lá na feira. O camarada que eu tava procurando era esse aqui, ó. Que vende shortinho 5,99 de academia. Olha, eu vou contar pra você. Mas deu o que fazer, hein? Anotou aí? Tá? Ralei pra achar. Fiz um vlog tudo bagunçado. Aí a menina ficou criticando uma tal de Verônica babacona. Ah, eu fui morrendo pra um chão. Você foi onde eu quiser. Olha pra onde eu quiser. A câmera é minha, o celular é meu. Ah, que menina chata, né, gente? Ainda detonando os crentes. Esses cabelos parecem de crente. Crente do capeta é minha filha. Fica na sua, hein? Aqui. Que linda. Aí troquei os dois shorts por essa calça. Que eu não resisti. Que linda. Olha que cor linda, gente. Calça de academia. Só que não, eu uso pra qualquer coisa. Né? Já consigo falar pra você que as coisas são sul. Não tem regra de moda. Não tem regra na vida. A regra que a gente faz é você. Obrigado de nada. Adoro vocês, meninas. Que cor de aleia. Ó. Aí peguei essa daqui que eu não resisti. Eu tinha visto com verde limão e não gostei. Tá até no vlog da feira da madrugada. Dez reais nesse camaradinho aqui. E o short coloridinho. Cinco no vinte e nove nesse cara aqui, ó. Eu já tenho o short dele do ano passado. Duro, hein? Estilo tectel, sabe? Aí, amores. Tem mais coisa aqui. Ai, queria tanto. O inverno acabou. Ai, olha que bonito. Meio de vinte e cinco de março. Esse aqui é um real. Ó. Um real. Tá no vídeo de bijuteria. Esse aqui foi um real. Mano, na minha cidade. Quando eu morava lá, achei perdido aqui, ó. Um real. Fechou a loja de um real. Eu adorava. E esse aqui foi da gente da Tânia Pereira. Ai. Enfim, é assim mesmo. Eu não combino nada. Ou eu combino tudo, ou eu não combino nada. Ai. Quase que estraga meu chale aqui que eu tô. Vou até tirar isso daqui. Porque eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ai. A gente enroscou tudo aqui. Pera aí, galera. Erro de gravação é assim. Se para e volta aqui mesmo. Não tem edição aqui no vídeo. Não tem nada. Tem comprinha barata que eu gosto de passar pra minhas amigas. Olha aqui. Acabou o inverno. Eu queria tanto nesse aqui, marfim. Esse lenço aqui gigante. Aqui em Mogi das Cursos tava 25 reais. E lá na feira da madrugada, lá pra região, lá tava tudo de 15. Ai, até esse tempo tava até por 12. Ai, eu achei de 10. Eu falei, só vou comprar quando eu voltar o preço que eu queria. 10 reais. E esse aqui, como não é tão quente, e é clarinho, dá pra você usar em qualquer ocasião. Olha que divo. Ó. Você vai pôr aqui. Tem várias formas de fechar lenço. Ai, eu adorei essa cor. 10 reais na chinesinha. Em frente à feira da madrugada, aqueles chinesinhos de bijuteria que tem ali um monte. Na rua Rodrigues. Tá? Aí, na rua que não tem nome, é, a rua de trás da rua Rodrigues. Puxa, viu? Isso aqui é chavante, não me lembro. Aquelas galerias tipo Albrás, aquelas galerias todas lá. A mulher não me deu pra ir pra ir pra pedir pra ela. Nem se a colher não me deu. Enfim, tinha lá na banca, lá, no manequim, 10 reais. Isso aqui só tinha no tamanho P. Olha lá, grafite. 10 reais. Camisinha tinha básica. Aí, você pode colocar que nem hoje aqui, ó. Ui, que bonito. Ligar em tudo, galera. Aqui. Vai ser pão colorzão. E vai diva. Divando no braço. Nessa loja aqui, que eu trouxe até o catálogo, mas eu já comi também. Na rua Rodrigues. Passando o Shopping Polo. Uma lojinha lá. Essa marca aqui tem até o catálogo. Ela é muito chique, ó. Tá vendo que tá cortado? O defeito é isso daqui, ó. Essa manchinha. Nem sofre, porque é coisa de qualidade. Sei lá se fosse qualidade, se fosse qualidade não manchava, né? Enfim. Mas eu gostei, é um detalhe. 10 reais. Clássica. Cores náuticas, que diz o povo rico aí. Mas eu sou pobre, galera. Mais uma. Olha que bonita. A manchinha essa daqui, ó. Dá pra ver. Olha lá, ó. Nem preocupo. Eu já vou lavar tudo. Isso aqui fica aqui em cima. Adoro esse tom de cor. Olha que blusa por 10 reais. Divo. Ai, gente. Ela é lesada. Vai ficar vídeo longo, como vocês gostam. Que eu sei. Não adianta falar que não gosta de vídeo longo, que é mentira. Aqui. Ai, pus no cabide. Olha só, gente. Que amor. Muito amor. 10 reais. Peguei o cabide e tô esquecendo de usar. Você sabe que eu gosto de mostrar tudo no cabide, né? Vamos voltar pra essa daqui no cabide. Apesar de ser basicona, né? Mas eu vou mostrar no cabide. Diva, né, gente? Você sabe que eu só gosto de comprar de 10 pra baixo. Eu posso ter bastante e variar. Olha aí. Short branco. Ui, que coisa chique. Cara de rica. Só que não. Aí, indo embora. Nessa loja aqui, ó. Na rua Miller. Maria Marcolina e Lino Larga da Concorda que tem ela. Ó. Anota aí. Entendeu? Todo mundo ficou nessa loja bem pro lado do lojão do Brás. Tava indo embora. Uma banca. Todo mundo se acabando ali. Falei, vou entrar nessa parada aí. Ver o que tá pegando. Comprei. Era uma 599 e duas por 10. Resumo da ópera. 5 reais. Achei essa daqui nessa cor. GG. Olha que bonita. É o tar do ocre. Pelinha aqui, né? Não é defeito. Essa não tem defeito. Tá vendo? Modelo estilo Bata. Olha. Olha isso aqui. 5 reais. Compa aí, gente. Pra vocês venderem por 25, 30. A 29, 90 tá bom, né? Você paga assim e vender por 29, 90? Lá. Show de bola, gente. Show de bola. Aí, não achei muita coisa aqui do meu gosto. Então, eu achei, foi essa daí. Foi essa daqui, tamanho 50, plus size. Mas, ai, Salé, mas você não é gorda, não importa. Eu não sou o gordinho, mas e daí? Ai, eu acho tão bonitas as gordinhas. Eu sigo um monte delas no Instagram. Moda plus size. Aí, eu comprei essa daqui, ó. Dá pra você usar com aquelas leques estampadas. Num dia que tiver meio friozinho. Branca, básica, de manga longa. E as outras duas? Ai, tem que ter nota, galera. Pra mostrar pra vocês. Lá ficou 20 reais. Vou mostrar a nota daqui a pouco. Eu achei essa daqui também. A minha coleguinha lá. Tendente muito fofa. Achei um GG pra garantir, pra não marcar a barriguinha, né? Olha, amores. Ai, gente. Olha lá. Cincão. Quando eu mudar, eu vou vender roupa. E agora a outra. É tinto o chuto dos sonhos, coisa assim. Mas eu não gosto de nada místico, né? Perdoa-se, eu respeito quem gosta. Minha amiga aqui é Vick aí. Ela me explicou o que é. Beijo, fofa. Respeito tudo, mas é que eu não curto, tá? Imagens, tal. Olha aqui, tudo ponta de máscara de cílio. Olha, gente. Muito amor. Meio mullet. Um pouquinho só. Olha aqui. Tamanho GG. Mas GG é normal, né? GG é plus, né? Cinco reais. 20 pila, quatro blusas. Amores, é isso aí. Tem mais coisinhas, mas eu vou fazer depois. Ó, beijo, tá? Se inscreva no canal da Leia. Curta, compartilhe. E meninos que saem de fila da Leia, beijo pra vocês. Amiga Paula Germani. Tem novidade no outro vídeo. Fica acompanhando aí que você vai ver o que você vai gostar. É a sua cara. Ai, ai. Isso aí, amores. E não sei se eu posso falar já. Vou falar já. Eu pedi a conta do trabalho. Direção de Deus. Outro momento, tá bom? Eu falo pra vocês. Beijo! Até daqui a pouco.